da maneira que a gente vai conservando o meio ambiente, que a gente vai cuidando do meio ambiente, a gente está contribuindo para todo, não é só para mim, é para todo mundo, da maneira que você vai destruindo ele, você também está contribuindo para todo mundo ter uma desvalorização. Não vamos esperar que aconteça uma resolução da ONU, ou a gente tenha o melhor governo, ou as melhores políticas públicas, ou a melhor iniciativa privada de ideias geniais, etc. Não, a gente começa agora com a gente, com as pessoas que nós temos, com as pessoas que somos esse processo de mudança. A Furinga pode significar exatamente o local onde as pessoas farejam aquilo que tem valor e o que é mais valioso. Aí eu nasci e criei aqui, né, e vitura aqui não tinha, tinha muito pouca gente, muito pouca gente. Se morresse uma pessoa aqui, não juntava mais que cinco pessoas para enterrar, não. A Furinga tem um conceito, uma definição mais antiga, que é uma terra sem valor, uma terra acidentada, uma terra cheia de morros, que não serve para a agricultura em larga escala e também não serve para boi. Existe uma outra definição mais recente, que a gente acabou descobrindo, que aqui nessa terra havia um povo que vivia por aqui, eram negros escravizados, que tinham a habilidade de farejar ouro, e eles eram chamados de Cafuringues ou Cafuringas. A APA da Cafuringa, a área de proteção ambiental da Cafuringa, agora ela está inserida dentro de um território maior, de uma legislação atualizada, que é a APA do Planalto Central. Essa perspectiva positiva, no sentido de que ela está sendo incorporada pela APA do Planalto Central e com uma legislação bem de vanguarda, no sentido de que é uma região onde não vai poder usar agrotóxicos e uma série de coisas que a gente entende que vão fortalecer esse viés que a gente está se alinhando e tentando fortalecer com o Clube de Compras, que é de ser um espaço de preservação. Eu acho que, sem a preservação, a gente tem uma grande contribuição para destruir as coisas. É tanto que quando a gente passa a ser orgânico, a gente tem que começar a preservar as coisas. O que antes a gente achava que era coisas bobas, a gente viu que não. De dez anos para cá, acabou a chuva aqui. Ah, se chovesse como chovia para trás, não. O pessoal da roça produzia, tinha ele que tem muita vontade e eu produzia muito, porque ia começar em outubro plantar o que quiser que venha, com chuva, sem chuva não é. Tchau. Tchau. Tchau.